Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões do Xiaomi 11T Mas antes de continuar galera, hoje é 11 do 11 de 2021 Mas tá rolando aí a super promoção de novembro lá na China São vários smartphones com preços realmente surreal Inclusive o Xiaomi 11T Mas também temos aí o Poco X3 Pro Também Xiaomi 11 Lite Enfim, são muitos smartphones a preços que nunca estiveram Então aproveita pra você realizar a compra do seu smartphone Que hoje é 11 do 11 Eu vou deixar o link aí de vários produtos na descrição do vídeo Pra você realizar a sua compra E claro, não esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal, você que não é inscrito E também ativar o sininho pra você receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair Bora continuar Eu já trouxe aí no canal a versão mais top dessa belezinha E muitas das vezes a gente acaba se prendendo a isso Sempre querendo ver a versão mais top E esquecendo um pouco da versão mais básica dos smartphones E esse aparelho, o Xiaomi 11T Mesmo sendo a versão normal do aparelho Galera, tem especificações realmente excelentes E fica aí na faixa dos 430 euros 2.700 reais E ele lhe entrega o processador da MediaTek O Dimensity 1200 Conta também com 8 GB de memória RAM 256 GB de armazenamento interno Tela AMOLED de 6.67 polegadas Com 1 bilhão de cores HDR10 Plus E 120Hz Difference rate Tripla câmera traseira Sela principal com incríveis 108 megapixels Outra grande angular de 8 megapixels E por fim, mais uma macro de 5 megapixels E na sua câmera frontal Temos aí 16 megapixels E pra completar, uma bateria de 5000 mAh Com carregamento ultra rápido De 67 watts Daí você deve estar se perguntando Mas Clênio, qual a diferença aí em relação ao 11T Pro? Galera, fica basicamente ali no processador O áudio Também aí a gravação de vídeo E por fim, a velocidade de carregamento da bateria Onde lá no Mi 11T Pro Temos aí um processador Que é o Snapdragon 888 Lá temos um som estéreo da Harman Kardon Temos uma gravação de vídeo em 8K E por fim, um carregamento de 120 watts Será que a gente precisa de tudo isso mesmo? Sendo que o som aqui é excelente O processador Dimensity 1200 é um espetáculo Temos também aqui Uma velocidade de carregamento de 67 watts Que carrega o aparelho em 38 minutos Se eu não me engano Enfim, são coisas que a gente deve levar em consideração Na hora de comprar um smartphone E pela diferença de preço Pode ser uma excelente opção de compra Ficou interessado? Link para a compra está na descrição do vídeo Já sabe, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E bora conferir O unboxing Primeiras impressões Do Xiaomi 11T Bom galera, então vamos lá para o unboxing Primeiras impressões Do Xiaomi 11T Uma caixa aí padrão Da Xiaomi Toda branca Com aqui Os gráficos As escritas Em bronze Está bem bonito Temos aqui 11 A logo da Xiaomi Aqui referência aos 108 megapixels Da lente principal Traseira do smartphone Aqui Aqui Xiaomi 11T E aqui referência ao 5G do aparelho Na lateral Xiaomi 11T novamente Aqui Xiaomi 11T novamente Aqui poucas informações Do aparelho Se trata da versão com 8 GB de memória RAM E 256 GB de armazenamento interno Na parte traseira aqui Não temos absolutamente nada Está lacradinho o smartphone Então vamos abrir aqui Lacri 1 Lacri 2 E foi Vamos logo abrindo A caixa do aparelho Está aí Logo de cara Já temos aquela Aquele envelope Aquela caixinha Característica Com a escrita Xiaomi Aqui a chavezinha Para a remoção da gaveta E colocar o seu chip De operadora E cartão de memória E aqui temos Manual de usuário Termo de garantia Ninguém lê essas coisas E claro Uma capinha Já para você Proteger o seu smartphone Contra eventuais riscos E quedas Já temos aqui O aparelho Vamos deixar aqui de lado Por enquanto E ver o que mais Vem dentro Da caixa Claro Temos aqui o seu carregador Carregador aí Turbo De 67 watts Realmente Muito bom Carregamento Do smartphone Já no nosso padrão De tomada E aqui também Temos o seu cabo Tipo C Para carregamento E transferência de dados Um cabo bem grosso Para aguentar Os 67 watts Muito bom Kit completo Que vem No aparelho Nada massa Dentro da caixa Vamos ao que interessa Smartphone Na mão Temos aqui As principais Características Do aparelho A lente de 108 megapixels A sua tela AMOLED Com 120 hertz Aqui um processador Top de linha Que eles estão falando aqui O MediaTek Dimensity 1200 E claro Carregamento De 67 watts Vamos aqui Tirar ele Deste plástico Maravilha Vamos ver Se tem alguma coisa Nessa traseira Nossa Galera Deu uma olhada Aqui na traseira Chegou a doer minha vista Tá bonito demais Eu gosto Eu gosto Aqui na frente Tudo muito parecido Eu até estou aqui Com o 11T Pro Em mãos Olha só De frente É impossível Você identificar Um e outro São iguais Eu acho que até Na traseira é igual Mas já já a gente Vai ver isso daí Mas enfim Tá aí ó Muito idêntico O smartphone O que vai mudar mesmo São as especificações Que eu falei aí no início Tá bom Mas é um aparelho Bem bonito também Já de frente Mas é parecido sim Com a grande maioria Dos aparelhos Na lateral Na lateral aqui Temos uma frame De plástico Já dá pra ver Que temos uma frame De plástico No toque Mas é bem bonito Tá aqui com Acabamento Fosco Prata Com as extremidades Umas linhas Bem cromado Tá bem bonito Tá bem bonito mesmo A frame do smartphone Já dá pra ver A cor do aparelho Então vamos pra traseira Do menino Agora Olha isso Que coisa linda Que espetáculo O efeito dessa traseira Que cor é essa Galera É um azul O azul é predominante Isso é verdade Mas olha Fica amarelo Já vi roxo Já vi rosa Tá incrível E o acabamento De primeira Desse smartphone É mesmo Espetacular Temos aqui Uma traseira Que me parece Vidro Pelo menos No toque Aqui Tá bem geladinho Não sei sinceramente Se é vidro Ou plástico Tô na dúvida Os plásticos Hoje em dia Estão tão top Que é até difícil Difícil de diferenciar Mas que tá linda Essa traseira Sem dúvida alguma E merece Tapa na traseira Do Xiaomi 11T Aqui temos Xiaomi 5G As certificações Do smartphone E aqui O seu conjunto De câmeras Com uma Duas Três lentes Sensores Aqui também O seu flash Um microfone E a referência Os 108 megapixels Da lente principal Vamos ver Se tem alguma Diferença Na traseira Não temos Nenhuma Diferença Também Aí na traseira Do smartphone São idênticos Claro Qual cor você Prefere? Já deixei nos comentários Essa daqui Mais simples Mais sobra É um cinza Um preto Ou essa daqui Mais escandalosa Esse azul Que tá top Demais Você já sabe Qual que eu prefiro Sem dúvida alguma Na lateral direita Temos aqui O seu botão power Que também é o leitor De pressão digital É o que me parece É o que me parece Na parte superior Aqui Temos os seus botões De volume Aqui em cima O seu Infravermelho Microfone Para redução de ruídos E também O alto-falante secundário Já que ele conta Com som estéreo E olha só É bem brilhosa Essa parte de cima As outras laterais Aqui são em fosco Mas aqui em cima É bem brilhoso Com uma chapa acrílica É assim Parece vidro Muito bonito Ficou essa parte de cima Do smartphone E na lateral esquerda Não temos absolutamente nada Já embaixo Contamos com a gavetinha Para colocar o seu chip De operadora Também aqui O seu microfone principal Conector tipo C E alto-falante principal Do smartphone Vamos ligar esse menino Vamos lá Espero que esteja com bateria Tá Tá aí Xiaomi Enquanto ele inicia Aqui em cima Temos o seu speak Para ligações Logo embaixo O furinho Com as suas câmeras Frontal E também Sensores de luminosidade E proximidade Já que embaixo Não temos absolutamente nada Os botões são virtuais Ou você pode utilizar A navegação por gestos Tá aí Iniciou Padrão bonito Da tela Será que tem diferença No padrão da tela também Não sei se meu 11T Pro Tá com bateria Não Tá descarregado Tem que botar ele pra carregar Mas acredito também Que seja a mesma tela Em um e outro Então Galera As diferenças ficam mesmo Aquilo que eu falei no início Mas que tá bonito Tá bonito demais Tá aqui ó MIUI 12.5 Eu vou fazer todas as configurações Já já eu volto com vocês Pronto galera Smartphone configurado E aí está A belíssima tela Do Xiaomi 11T Já era de se esperar né Temos uma tela aqui Amoled Com um bilhão de cores HDR10 Plus E 120 Hz De refresh rate É realmente excelente A qualidade de imagem Que temos na tela Do smartphone Sem contar também O aproveitamento Que pra mim Tá muito bom Pouca borda aqui Na lateral direita A esquerda em cima E até mesmo embaixo Temos um queixinho Bem pequeno E fica tudo muito clean aí Com a navegação Por gestos E claro A câmera frontal aqui né No furinho central Quase atrapalha em nada A visualização Tá bom Vamos dar uma olhada aqui Nas configurações Como vocês podem ver Tá tudo em português Sem nenhum problema Se trata da versão global Do smartphone Sobre o aparelho Cadê, cadê, cadê Todas as especificações Temos aí o Android 11 Tá 8 GB de RAM Com relação ao armazenamento Quanto temos disponível? Mais de 200 GB disponível Sendo que eu já baixei aí Genshin Impact Então tem muita memória disponível E claro Rodando aí na MIUI 12.5 Que é a mais atual Tá top demais Essa ROM do aparelho Eu já fiz aqui as configurações Do leitor de impressão digital Efeição Lock Então vamos testar isso agora Primeiramente Leitor de impressão digital É aqui na lateral Vai ter muita gente falando Poxa Um smartphone nesse preço Com biometria na lateral? Sim Se fosse na tela Seria ainda mais caro Então Tá bom Vamos aceitar aqui A biometria na lateral E tá fazendo um ótimo trabalho Como vocês podem ver É bem rápida Tá Bem precisa E não falha Ou seja Ela é bem estável Tá Então você vai ter um desbloqueio Por impressão digital Muito bom Com relação aí ao Face Lock Olha aí Se trata de um Face Lock simples Mas que dá muito bem Contando o recado Quando estamos desbloqueando aí Com boa iluminação Pô As softboxes estão na minha cara Então minha cara Tá bem iluminada Mas à noite É possível que tenhamos Um pouco de problema Pra ter aí Uma leitura precisa Até porque Ele utiliza somente A câmera frontal E como eu sempre digo Pra você ter total segurança É melhor utilizar O leitor de expressão digital Que aí sim você vai estar Muito bem servido Tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora Nas câmeras desse menino Bora lá Galera Vou abrir aqui O aplicativo de câmeras Temos aqui o modo foto Modo vídeo Modo Pro Modo retrato E mais várias outras opções De fotografia Como modo noturno 108 megapixels Vídeo curto Enfim 108 megapixels É onde você utiliza Toda a resolução Da câmera principal Do smartphone E aqui claro Temos grande angular 1x 2x E temos como habilitar Também o modo super macro Nesse menu Tá bom? Vamos lá Primeira foto A gente vai tirar Em 1x Maravilha Vamos habilitar aqui agora Grande angular Vamos ver como é que ele vai lidar Com isso aqui Softbox e tudo mais Vamos tirar também Uma em 2x Não custa nada né Já estamos aqui Vamos tirar uma em 2x Agora vamos habilitar aqui O modo super macro Maravilha Pegar aqui a tampa Da minha lente Vamos ver se esse super macro É super mesmo Eita caceta É super mesmo hein O que que é isso? O que que é isso? Rapaz Consegui ver a composição química Da tampa da lente Galera Super macro top hein Gostei Gostei Deixa eu desabilitar aqui O modo super macro E vamos aqui para a câmera frontal Tirar aqui todo o nível de embelezamento Maravilha Vamos a isso Ok Todas as fotos tiradas Vamos analisar a qualidade Mas olha Já tirei várias outras E vai estar tudo aí na descrição do vídeo Vídeos Feito com ele Com a câmera frontal Traseira Fotos também Enfim Dá uma olhada que vale muito a pena Essa daqui foi a primeira foto Que a gente tirou em 1x E olha que qualidade boa hein Gostei demais O equilíbrio para mim Está muito bem feito Está perfeito? Não Ali a parte escura né Aquela parte preta É um pouquinho Enverradiada né É por conta ali Da softbox Que dá essa luminosidade Tem aparelhos que conseguem sim Deixar perfeito Mas aqui não foi o caso Mas a qualidade no geral né O nível de detalhamento Da câmera principal Está incrível Até porque Temos 108 megapixels né A gente consegue puxar bastante E ainda manter resolução A cor também eu acho que ficou bem legal Ficou um pouco mais saturada Do que a realidade Sim Mas está bem bonito Tá bom? Passando aqui Temos a foto em grande angular Claro Temos muito menos resolução Do que na câmera principal São 108 megapixels contra 8 Então não tem nem comparação E claro Fica evidente Que temos menos resolução aqui Tá? Nessa câmera grande angular Mas no geral Está fazendo um bom trabalho E para o ambiente externo Vai atender muito bem Passando aqui Temos a foto em 2x Com uma qualidade interessante Mas ao meu ver Perde qualidade Tá? Não tem a mesma É aquela mesma A resolução da câmera principal Dá para perceber Quando a gente puxa um pouco A gente já começa a perder Resolução de imagem Até porque é um 2x Simular É um 2x digital Digamos assim Tá? Mas a qualidade E o equilíbrio no geral Está bem feito Aqui temos a macro Eu fiquei muito surpreso Pela qualidade E a distância focal Dessa macro Não é que está aquela coisa Incrível Maravilhosa Vocês viram aqui Que ele acabou estourando Essa cor prata No nome Canon Mas olha só A cor preta O nível de detalhe Que você tem Dá para ver os poros Do plástico É surreal Eu gostei demais Da câmera macro Do smartphone Realmente temos um super macro Aqui né E por fim Temos aí a sua câmera frontal Fazendo um ótimo trabalho também O equilíbrio para mim Ficou um pouco amarelado O equilíbrio de branco Não ficou perfeito Mas a qualidade Mas a qualidade de imagem Em si O nível de detalhe A riqueza De detalhes Que você tem Você vê na minha blusa No meu rosto Também está bem destruído Está bem interessante Aqui a selfie Do smartphone E para redes sociais Vai atender Muito bem Tá beleza? Galera Essas foram as câmeras Vamos então testar A qualidade do áudio Do menino Bora lá Pronto A qualidade do áudio Galera, a qualidade está muito boa. O áudio estéreo aqui está dando um show. Muito bom mesmo, é bem alto e com uma qualidade bem limpa, né? Bem refinada a qualidade do som estéreo aqui do aparelho. Com relação aí a testa do Tupro, para a galera que gosta, ele marcou a pontuação de 555.946 pontos. Uma pontuação realmente cavala desse Dimensity 1200. E sim, eu testei alguns smartphones com esse processador e ele dá um show. E para comprovar um pouquinho disso, vamos abrir aí nada mais nada menos do que Genshin Impact. Sim, o jogo mais pesado disponível na Play Store rodando em MediaTek. Você ainda é preconceituoso com o MediaTek? Deixa aí nos comentários. Eu? Eu admito que antigamente até tinha um pouco de preconceito, mas hoje em dia eles já merecem o meu respeito e estão fazendo processadores cada vez melhores. E olha qual com que se cuide, hein? Qual com que se cuide? E olha, digo mais, para mim são melhores do que os Exynos da Samsung. É, pronto, falei. Fazer o quê, né? Tá aí! Vamos lá! Carregando. Tudo muito rápido, tudo muito fluido aqui, pelo menos durante o menu. Esse aqui é o último carregamento do jogo, antes do jogo iniciar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Tá sendo bem rápido também. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá quase, tá quase, tá quase. Agora sim, foi. Olha a qualidade gráfica disso. Que coisa linda! Muito top! Vou mostrar aqui a resolução que se encontra. Eu já coloquei no talo, só quero mostrar para vocês. Gráfico tá aí, ó. Personalizado, ou seja, tudo no talo a 60 FPS, ó. Muito top! Não tem como colocar mais do que isso. Então, será que ele roda? De boa! Vamos ver. Bem legal, hein, galera? Bem legal. Olha aí. Rodando de boaça! Até agora... Ih, morri, porque eu fiquei no fogo. Ô, bicho burro! Mais ainda. Tem a outra menininha aqui, ó. Pegando fogo, mas ela tá firme e forte. Vamos que vamos! Rapaz, eu botando fogo de novo. Ah, a gente bota fogo e mesmo morre no próprio fogo. Tá certo. Ah, como na vida real. Olha aí, ó. Olha aí. Olha a fluidez disso, galera. Um MediaTek. Seu preconceito acabou, diz aí. Tá muito top, com uma qualidade incrível. O poder de processamento do smartphone. Dando uma apanhada geral. Design. Tem como não gostar? Tá lindo, 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 lindo. Essa cor, então, tá espetacular. Gostei demais. Pegada muito boa. Temos também aqui o leitor de expressão. O smartphone tá funcionando muito bem. Face o lock também, mas à noite pode ser que se atrapalhe. A tela compõe muito bem o design do smartphone. Com aproveitamento excelente e com uma qualidade mesmo de top de linha. Temos aí um som estéreo muito bom. Android mais atual. Também muita memória disponível nessa versão aqui de 256, até mesmo, né, de 128. Devemos ter ali uns mais de 100 GB disponível para utilização. Que mais? Que mais? Que mais? Claro, câmeras. Eu gostei. As câmeras do aparelho estão incríveis. Mas dá uma olhada aí no drive pra que vocês possam comprovar melhor. E por fim, claro, poder de processamento. Não tenho o que dizer. Tá espetacular. Parece mesmo que eu tô mexendo num processador aqui da Qualcomm. Um Snapdragon. Porque não pede nada. Tá muito fluido. E outra coisa que eu tenho gostado demais nos MediaTek é que não estão esquentando em nada. Nada, nada, nada. O aparelho mesmo fica muito resfriadinho de boa. Coisa que alguns Qualcomm já estão esquentando demais. Então, no geral, galera, gostei muito aqui do Xiaomi 11T. Daí você decide. Será que você precisa aí do 11T Pro? Ou o 11T vai te atender? É, galera, fica a dúvida. A diferença de preço é significativa, né? Então dá pra dar uma economizada aí. E ainda assim, tem um aparelho incrível como o Xiaomi 11T. Tá beleza? Galera, o unboxing foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa um aí. Se não gostou, deixa um aí também que não gostou nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Pra receber as notificações, sempre que um vídeo novo sair. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!